Camboriú Tower Residence, da Benidorm Incorporador. Estou aqui com o meu amigo Ari Fausto, em frente ao Parque de Águas, né Ari? É isso aí, Márcio. São as piscinas adulto, infantil e a raia, já com aquecimento, né? Todas elas. Neste andar nós também temos um belíssimo salão de festas. Salão de festa, sala de cinema, academia, sala de jogos e sauna. Tudo prontinho, preparado, bem equipado, mobiliado, tudo com alto padrão para você. São apartamentos à venda, único por andar, um apartamento por andar e ainda cobertura. Isso, Márcio. Aqui é um por andar e aí temos um duplex lá que é cobertura, que são 563 metros, com quatro suítes, né? Uma vista total de Itajaí, de todos os lados, né? E quatro vagas de garagem. Um apartamento nobre, né? Negociação facilitada. Entrada e saldo direto com a construtora em até 50 vezes e com preços especiais. Não perde tempo e vem conhecer este empreendimento. Aqui na rua... Camboriú 433 Benedor trazendo o Camboriú Tower Residence.